Não vou me avalar, não vou me abater Não vou desistir, nem desanimar Pois o Senhor equipei a minha força No céu, na terra ou no mar, ou onde quer que eu vá Não há como fugir de você Teus olhos me encontram, teus braços me sustentam Me ajudam a permanecer Fim, mesmo que o vento sopre forte estou Fim, mesmo que as ondas se levantem, estou Fim, mesmo que os montes se avalem, estou Fim, mesmo que o vento soprete Não vou me avalar, não vou me abater Não vou desistir, nem desanimar Pois o Senhor equipei a minha força De novo, fala! Não vou me avalar, não vou me abater Não vou desistir, nem desanimar Pois o Senhor equipei a minha força 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 Mas seis, não vou desistir, nem desanimar Mas seis, não vão desistir, nem desanimar Então você quer que eu venaria Não vou desistir, nem desanimar Não importa a sua idade, não importa a sua cor Simplesmente entre no ritmo e louve ao Senhor Ele habita entre os louvores e merece receber O melhor que você tem e o melhor que você pode oferecer Não há na terra, céu ou mar Um Deus que o nosso Deus se possa comparar Nós somos criados para o seu louvor Então não perca tempo e louve ao Senhor Com todo tipo de instrumentos, com tudo que emitir som Nós devemos adorar e exaltar nosso Senhor O louvor traz liberdade, traz a presença de Deus Nós vivemos em verdade, vamos exaltar ao reino Não há na terra, céu ou mar Deus que o nosso Deus se possa comparar Nós somos criados para o seu louvor Então não perca tempo e louve ao Senhor Se acabaram suas forças para lutar Então abra sua boca e comece a cantar E você verá o seu louvor E você verá o que Deus irá fazer Através do seu louvor, milagres podem acontecer Não importa o que aconteça, não vou parar Na potente mão de Deus eu vou confiar Sei que em sua promessa não falhará A cumprirá, é só acreditar Em espírito, em espírito, em verdade vou adorar O melhor que há em mim vou entregar Ao supremo criador da terra, céu e mar Eu vou louvar E você verá, é só acreditar E você verá, é só acredita E você verá, é só acredita Tô gravando, vamo lá vai Tem coisas que acontecem com a gente Que nos fazem pensar em desistir As lutas surgem de repente As vitórias demoram pra vir Tudo na vida tem um preço Se não lutar não há como vencer A recompensa vem no tempo certo Só depende de você Então não pense em parar Você tem que continuar Você nasceu pra ser E sem você vale ser Não deixe de acreditar O choro pode virar Uma noite mais Alegria vem ao amanhecer Não pense em parar Você tem que continuar Você nasceu pra ser E sem você vale ser Não deixe de acreditar O choro pode virar Uma noite mais Alegria vem ao amanhecer Nosso futuro a Deus pertence E é algo que ninguém pode prever Por isso viva o presente Da melhor forma que puder Sempre que precisar Sempre que precisar te ajudar Não pense duas vezes pra pedir Pois Deus te ama e Ele estará Sempre disposto a te ouvir Então não Não pense em parar Você tem que continuar Você nasceu pra ser E sem você vale ser Não deixe de acreditar O choro pode virar Uma noite mais Uma noite mais Alegria vem ao amanhecer Não pense em parar Você tem que continuar Você nasceu pra ser E sem você vale ser Não deixe de acreditar O choro pode virar Uma noite mais Uma noite mais Alegria vem ao amanhecer Minha fé Que não haverá E sem você vale ser E sem você vale ser E sem você vale ser Deus tem muito mais Pra te dar O choro pode virar Uma noite mais Uma noite mais Alegria vem ao amanhecer Não pense em parar Você tem que continuar Você nasceu pra ser E sem você vale ser Não deixe de acreditar O choro pode virar Uma noite mais Uma noite mais Alegria vem ao amanhecer Você nasceu pra ser E sem você vale ser Não deixe de acreditar O choro pode virar Uma noite mais A alegria vem ao amanhecer O guerreiro que é guerreiro Entra na arena e não se cansa L-U-O-F-L-G Uma aliança Deus procura soldados Para guerrear A batalha aí está Mas não há quem queira ir Se você foi escolhido Se é presente já Não deixe o tempo passar Deus está a esperar Por ti Ele precisa de você Pra anunciar pro mundo Que Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor As pessoas precisam saber Que Jesus Cristo é o único Salvador Não deixe de acreditar Não deixe de acreditar Não deixe de acreditar Diga eu estou aqui Pode enviar pra mim Não deixe de acreditar Não deixe de acreditar Não deixe de acreditar Diga eu estou aqui Pode enviar pra mim Diga eu estou aqui Pode enviar Aqui Diga eu estou aqui Pode enviar Dista a sua armadura E prepare-se pra lutar Em Efésios você vai encontrar As coordenadas pra conseguir vencer Se o inimigo for grande não se deixe intimidar O mesmo Deus que com você está É o que fez Davi prevalecer Se você se sente fraco ele vai te ajudar Todos os dias suas forças renovarão Como uma bússola de dia te guiará E a noite sua luz o iluminará Não importa o que o inimigo diga pra você Eu não sei sempre que a sua frente vale alguém E em todas as batalhas sempre vem cedo Essa guerra não é nossa Vem pra já se apresentar Não deixe tempo passar Diga eu que estou aqui Pode enviar também Vem pra já se apresentar Não deixe tempo passar Diga eu que estou aqui Pode enviar também Diga eu que estou aqui Pode enviar Diga eu que estou aqui Pode enviar Marche 7D Marche L-U-O Marche F-L-G Levanta a mão pro alto e diga Deixa que eu vou Deixa que eu vou Morro como um guerreiro mas não vivo como um covarde Com fé em Deus até eu mais se abre Por isso não se acovarde nem com lança nem com sabe Nem com bala nem com grade Siga firme no front punhando a espada da verdade O bom soldado luta na guerra e nunca desertou O bom soldado põe a mão pro alto e diz Deixa que eu vou Se você se sente fraco e não vai te ajudar Em todos os dias suas forças ele não irá Como uma pússola de dia te guiará E a noite sua luz o iluminará Não importa que ninguém diga pra você Desse sempre que a sua frente vai alguém E em todas as batalhas sempre vencedor Essa guerra não é nossa Perda eu deixar isso Se a Deus entrar Não deixe quando passar Diga eu estou aqui Pode enviar pra mim Perda eu deixar esse a Deus entrar Não deixe quando passar Diga eu estou aqui Pode enviar pra mim Diga Deus, estou aqui Pode enviar, aqui Diga Deus, estou aqui Diga Deus, estou aqui Diga Deus, estou aqui Pode enviar, aqui Diga Deus, estou aqui Levanta a mão pro outro e diga Deus, estou aqui Aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Quando tudo parece estar ruim Quando acho que não vou conseguir Quando penso em olhar atrás Quando quero desanimar Eu me lembro que tudo que é bom pra mim Não vem de outro alguém Se não de Ti De Ti Venha curar Que eu preciso De Ti Venha pai Que eu preciso De Ti Vem de Ti Senhor Quando ninguém consegue me entender Quando já não sei mais o que fazer Quando as lágrimas calam minha voz Quando olho e me sinto só Eu te peço que me ajude a resistir Pra que eu seja aprovado e abençoado por Ti Pois de Ti Pois de Ti Vem 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 de Ti Senhor Na alegria ou na dor Eu quero confiar em Ti Senhor Na abundância ou na tribulação Me ajuda a confiar em Ti Senhor Eu preciso confiar Eu preciso te amar Eu preciso fazer O Teu querer Pois de Ti Vem 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 de ti, 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 Senhor. Tchau, tchau. 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 A verdade, a vida e ninguém vai ao pai A não ser por mim, eu sou o caminho A verdade, a vida e ninguém vai ao pai A não ser por mim, eu sou o caminho A verdade, a vida e ninguém vai ao pai A não ser por mim, eu sou o caminho A verdade, a vida e ninguém vai ao pai A não ser por mim, eu sou o caminho A verdade, a vida e ninguém vai ao pai A não ser por mim, eu sou o caminho A verdade, a vida e ninguém vai ao pai A não ser por mim, eu sou o caminho F.L.G. DJ A.L.I.P.I.S.T. Mandando ver mais uma vez pra você Se diga aí Quem tem ouvidos ouça o que Jesus diz Se está descansado e oprimido vinde a mim E certamente eu vos aliviarei Paz, alegria e descanso vos darei Eu sou um monte de suave e o meu fato é leve Não há problema que eu não consiga resolver Não tenha medo, confia em mim Sua vida me entregue Tudo que eu mais quero é cuidar de você Eu estou à porta e barulho Se você me deixar entrar Sua vida mudarei Eu estou à porta e barulho Se você me deixar entrar Seu melhor amigo Se você me deixar entrar Sai dessa vida de ficar aí parado Jogado, largado, apavorado, bolado, zoado Definitivamente perdido no seu pecado Coitado, ainda não se ligou quem tá do seu lado Mas brilhou o sol da justiça chegado E a tristeza que te acompanhava ficou no passado O acordo é esse, vida eterna, negócio fechado Tudo certo, pode crer, está consumado Mas só vive isso quem teve um coração mudado Quem se abriu de verdade pra ser transformado Se liga, fruta, e ouça com todo cuidado Sem essa de ficar aí desconfiado FLG, não perdeu tempo e mandou o recado Meu nome é DJ Alpiste, você tá ligado Jesus está te chamando, não fique aí parado Só ouvir a voz, abrir a porta e dizer Muito obrigado Eu estou à porta e bagulho Se você me deixar entrar Sua vida mudarei Eu estou à porta e bagulho Se você me deixar entrar Seu melhor amigo serrei Eu estou à porta e bagulho Se você me deixar entrar Se você me deixar entrar Sua vida mudarei Eu estou à porta e bagulho Se você me deixar entrar Seu melhor amigo serrei Eu estou à porta e bagulho Se você me deixar entrar Sua vida mudarei Eu estou à porta e bagulho Se você me deixar entrar Seu melhor amigo serrei Eu estou à porta e bagulho Se você me deixar entrar Seu melhor amigo serrei Que louco O inimigo tenta o tempo todo nos derrubar, nos derrotar Mesmo que seja pra cair, ele insiste em se levantar Por isso é necessário estar atento e vigiar Para não ser surpreendido Existe uma galinha linda que os nossos olhos podem ver Ela acontece o tempo todo dentro ou bem perto de você É entre o bem e o mal, é mais do que real Mas não esqueça que maior é o que está O que está em nós do que, o que está no mundo 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 Acredite, o céu tem um limite Sequelas, o mundo já do maligno Seguindo o mundo, a besta até impera Pra falta do amor, angústia e dor O ódio, rancor, o começo do fim, o princípio do mal Mas nada pode superar O amor que Deus tem por ti, por mim Pra quem é filho do rei Não acliparem nem separem as tropas do bem Soldado pronto pra batalha, eu já me alistei Quando o meu nome for chamado lá eu estarei E nem que eu passe pelo vale eu não recuarei É desse jeito, sem luta não há glória O caminho estreito te dará vitória Mas não pode, só quem sobe é que persiste Acredite, acredite no céu é o limite É melhor o que está em nós do que O que está no mundo O que está no mundo O que está no mundo Eu não acredite o céu com um limite O que está no mundo Pra ser que a gente só precisa A gente só precisa crer, acredite que o céu é um limite pra mim e pra você A gente só precisa crer, acredite que o céu é um limite pra mim e pra você Acredite, o céu é um limite pra mim e pra você A gente só precisa crer, acredite que o céu é um limite pra mim e pra você A gente só precisa crer, acredite que o céu é um limite pra mim e pra você A gente só precisa crer, acredite que o céu é um limite pra mim e pra você A gente só precisa crer, acredite que o céu é um limite pra mim e pra você A gente só precisa crer, acredite que o céu é um limite pra mim e pra você A gente só precisa crer, acredite que o céu é um limite pra mim e pra você Música Parece que foi ontem que eu te vi Pela primeira vez Ainda sinto o mesmo que senti Quando me apaixonei Sempre que penso em teu amor E em como ele faz bem pra mim Eu agradeço a Deus por ter me dado alguém Tão especial assim Você não pode embora a solidão Quando eu venho morar em meu coração E o vazio cabe em mim Você perchei E nada poderá nos separar Busca sempre nós que nos limitar Porque você quer pra mim Um presente de Deus As muitas águas não poderiam apagar Nem a distância poderá nos separar Nós sorriremos juntos Choraremos juntos Viveremos Morreremos juntos O que Deus uniu Nada pode separar Nada pode separar Deixei, deixei Não poderá me separar De luz pra cima e nós vamos ficar Porque você é pra mim Um presente de Deus Você é pra mim Um presente de Deus Te magoei E não foi só uma vez Bem mais que duas ou três Por mim te fiz sofrer Sei que errei Mas foi tentando acertar Pensei que pudesse andar Longe de você Mas a distância me fez perceber Que sou fraco e vulnerável Sem teu amor Então eu vou tentar te dizer Que eu não existo sem você Me aceito de volta O amor Preciso do teu amor Preciso do teu amor Fiz coisas ruins Enquanto longe fiquei Errei demais E muitas vezes Não pude voltar atrás E as consequências E as consequências foram Sofrimento e dor Não pude voltar Cansei de lutar Enquanto E decidi voltar Quero recomeçar A vida A vida Outra vez Outra vez Outra vez Eu aprendi a lição Entendi que sou Fraco e vulnerável Sem teu amor Sem teu amor Então eu vou tentar te dizer Que eu não existo sem você Me aceito de volta Preciso do teu amor Preciso do teu amor Sei que não sou digno de ter Prazer comigo Preciso do teu amor 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 Música Dá-me um novo coração Um coração adorador Que queira sempre mais e mais De Ti, Senhor Um coração disposto a Te obedecer Que me leve ao centro de Sua vontade Dá-me um novo coração Que me coloque aos Teus pés Pra que eu Te adore sempre pelo que Tu és E não somente pelo que Fazes por mim Por mim Coração adorador É o que eu quero ver Te, Senhor Coração adorador É o que eu quero ver Te, Senhor Coração adorador É o que eu quero ver Te, Senhor Coração adorador É o que eu quero ver Te, Senhor Coração pra te adorar, em espírito e em verdade Coração pra te adorar, em espírito e em verdade Dá-me um novo coração Que me coloque aos teus pés Pra que eu te adore sempre pelo que tu és E não somente pelo que fazes por mim Coração pra te adorar, em espírito e em verdade Coração pra te adorar, em espírito e em verdade Coração pra te adorar, em espírito e em verdade Coração pra te adorar, em espírito e em verdade Coração pra te adorar, em espírito e em verdade Coração pra te adorar, em espírito e em verdade Por Te adorar Meus lábios para Ti nunca vão se calar Tudo que eu tenho eu quero dar Minha vida é entrega Senhor Senhor Coração adoradora É o que eu mais quero dê-te Senhor Coração adoradora É o que eu mais quero dê-te Senhor Coração adoradora É o que eu mais quero dê-te Senhor Um coração de adorador Um coração de adorador É o que eu mais quero dê-te Senhor Um coração puro É o que eu mais quero dê-te Senhor Dá-me um novo coração Um coração de adorador Um coração de adorador É o que eu mais quero dê-te Senhor Te adorare-te Senhor Um coração de adorador Um coração de adorador Um coração de adorador Um coração de adorador Enquanto eu viver Seu nome louvarei Graças te dou, Senhor Pelo dom que me deu Enquanto eu viver Seu nome louvarei Graças te dou, Senhor Pelo dom que me deu Enquanto eu viver Enquanto eu viver Seu nome louvarei Amor que só conheci Depois que te encontrei Sou grato a ti Por comigo Caminhar Ao meu lado Sempre está Me ajudando a dizer Sou grato a ti Pelo seu amor Por mim Amor que só conheci Depois que te encontrei Sou grato a ti Por comigo Caminhar Ao meu lado Sempre está Me ajudando a dizer Me belista, me belista Se eu estiver sonhando Passa a bola, agora vai Eu estou jogando Pra librar os problemas Eu vou louvando Mantendo a autoestima Eu vou levando Lá fora a vaidade Já não me seduz Hoje eu enxergo A verdadeira luz Toda escuridão Foi embora do caminho Agora eu não me sinto mais sozinho Trouxe a solução Quando pensei que era o fim Eu sempre te amarei Pelo que fez por mim Renasci com uma criança Sem malícia Você é o único milagre A boa notícia Falo de amor Não de religião E da fé que está firmada No meu coração Estou aqui pra agradecer Sua filha Tina Lado a lado com FLG Sou grato a ti Pelo seu amor por mim Amor que só conheci Depois que te encontrei Sou grato a ti Pela bala que não me furou A faca que não me atravessou Gratulizou Pelo sangue que me limpou Me salvou Me redimiu Me fortificou Gratulizou Pelo pão que hoje Meu corpo alimentou A palavra que deixa Minha mente sã Gratulizou Pelo amanhã ou depois E por vir Gratulizou Porque cuida de mim Outra hora eu faço ruim Agora faço da unção Ontem na perdição Hoje nasceu unção Aquele pelo pão Ninguém dava um conto Hoje é o tempo da glória Do Espírito Santo Eu vim do Guento Cristão preto Sei como é que é lá Mas tu me viu ali E me chamou pra caminhar Vai comigo pra qualquer lugar A companhia que não fico sem Vem comigo que não faria mais ninguém Eu te amo Meu doce Jesus Porque me faz tão bem Sou grato a ti Pelo seu amor por mim Amor que só conheci Depois que te encontrei Sou grato a ti Por comigo caminhar Ao meu lado Sempre está Me ajudando a vencer Sou grato a ti Pelo seu amor por mim Amor que só conheci Depois que te encontrei Sou grato a ti Por comigo caminhar Ao meu lado Sempre está Me ajudando a vencer Sou grato a ti Sou grato por tudo que fazes por mim Pelo que passou e pelo que me está por mim Por seu amor incondicional Sobrenatural Fenomenal Sou grato e quero sempre te agradecer Por quem morresces Pra que eu pudesse viver Seu amor me fez livre E jamais me cansarei de dizer Sou grato a ti Pelo seu amor por mim Pelo seu amor por mim Amor que só conheci Sou grato a ti Pelo seu amor por mim Pelo seu amor por mim Sou grato a ti Sou grato a ti, te perdoe seu amor Te importo me, me sinto algo que só conheci Depois que te encontrei Sou grato a ti, te importo me Vou ganhar ao meu lado Você está me ajudando a mim Ainda que o vento sopre forte sobre mim Ainda que a escuridão pareça não ter fim Por mais que o inimigo tente me derrotar Sou lutador, sou vencedor, não vou desanimar Você está me um Deus de amor Que nunca me desamparou Nunca não fico na razão Eu te amo na minha jornada Enquanto for e eu te der a ele Eu irei louvar Eu vou pensar só quando for e eu te der Louvarei, aconteça o que aconteceu Louvarei seu nome Louvarei seu nome quanto for e eu te der Louvarei seu nome Aja o que houver Calma aí, calma aí O CD não está pulando Começou a mudar o clima Meu Deus Louvarei seu nome É só dançar agora Louvarei seu nome 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 Chegando essa aí Ainda que eu não veja pra onde fugir Ainda que o mar apareça Aqui não vai se abrir Em sua palavra eu sempre hei de confiar E se o mar não se abrir Por sobre as águas vou passar Você tem um Deus de amor Eu tenho um Deus de amor Me desamparo Continua me ajudar A ajudar enquanto o fôlego eu tiver a ele Louvarei seu nome 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 E iso aqui é porque você Se nobody tem que colocar E vou entrar no diastas E iso aqui é isso Se ninguém se inscreve Ajo que não folk a noites Nobody Ajo que eu share Lovare Porque a vontade de vacar Jogando o que eu fiz Tocando o que eu fiz Jogando o que eu fiz Lovare 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ainda que o mundo pareça desabar ao seu redor Eu estarei contigo, serei o seu abrigo, prometo jamais te deixar só Nem um minuto se quer, age o que houver, nunca pense em olhar atrás Nos momentos bons, como os ruins, ao seu lado sempre vou estar Ainda que o mundo pareça desabar ao seu redor Eu estarei contigo, serei o seu abrigo, prometo jamais te deixar só Nem um minuto se quer, age o que houver, nunca pense em olhar atrás Nos momentos bons, como os ruins, ao seu lado sempre vou estar Eu não vou estar Atento pra te ouvir, sempre que você chamar Eu não vou estar Disposto a te fazer sorrir, sempre que você chorar Eu não vou estar Procuro pra te estender a mão Se acaso você tropeçar Ao seu lado até o fim Eu jamais vou te deixar 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 Se você é livre pra dançar Então dança Se você é livre pra pular Se você é livre pra dançar Então dança Se você é livre pra pular, então pule Se você é livre pra louvar, então louva Onde Espírito de Deus está a liberdade pra louvar Onde Espírito de Deus está a liberdade pra louvar Onde Espírito de Deus está a liberdade pra louvar Onde Espírito de Deus está a liberdade pra louvar Então louva Davi cantou a presença do Senhor Davi cantou a presença do Senhor Davi cantou várias almas da presença do Senhor Davi cantou várias almas para o Senhor Então cantei, 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 cante Ela dançou depois que a vitória conquistou Ela dançou depois que a vitória conquistou Até a tristeza pula de alegria na presença do Senhor Até a tristeza pula de alegria na presença do Senhor Até a tristeza pula de alegria na presença do Senhor Até a tristeza pula de alegria na presença do Senhor Então pule, 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 pule Oh, 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 oh Amém. Amém.